Não ando só, pois Cristo me acompanha, por toda parte aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quando os me dão frio em seu amor. Não ando só, Jesus, ao lado tenho, em negra cheia, em caminho sem igual. De tal amigo, apoio em que eu tenho, não ando só, pois Ele é real. Não ando só, em meio à tempestade, os dedos da aflição a me açoitar. Seguro sei que sou, pois vai comigo, e em seus braços posso descansar. Não ando só, Jesus, ao lado tenho, em negra cheia, em caminho sem igual. De tal amigo, apoio em que eu tenho, não ando só, pois Ele é real. Não ando só, Jesus, ao lado tenho, não ando só, pois Ele é real. Amém.